Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. G6, que já tá bem consolidado, né? E o Cruzeiro é o sétimo, essa é a primeira página da classificação. A partir do Atlético Paranaense é que começa o problema, porque aí vem Atlético e Santos com 33, Botafogo com 32, América Mineiro 31, Vitória 29, Bahia 29, Vasco 29, aí entrando na zona. Chape, Ceará, Esporte e o Paraná já foi. Quer dizer, a partir de quando o problema é 33, pra baixo, na opinião de vocês? É, porque são cinco pontos. Vou quem tá com 34, imagina o seguinte. São cinco pontos. Até seis pontos, eu acho que, do penúltimo, do primeiro da linha de corte ali, o Chapecoense, seis é o mínimo que você tem que ter. O Santos pega o Atlético Paranaense. O Santos pega o Atlético Paranaense. Em casa. O Gravel Milo. Digamos que o Santos vença o Atlético Paranaense por ser o jogo dele na casa dele. O Atlético fica com 33. A Chapecoense pega o Ceará. Um deles pode ir a 30, o outro fica com 28. Se o Vasco ganhar do Paraná, vai a 32. Se o Bahia ganhar do Flamengo, vai a 32. Se o Vitória vencer. Não é. Ah, o Vitória vencer é o Vitória do Flamengo. Não é, acontece o que aconteceu nessa rodada. Você tem mais dez pela frente e tá todo mundo embolado. É, o que tem... Mas vocês acham que é de 33 pra baixo? O que tem de 33 pra baixo? Todo mundo tem mais 30 pontos pra disputar. Quem tem de 33, você fica com 4 pontos na frente. Vai ficar ainda 4 pontos na frente essa rodada. Na verdade, são 36 pontos sem disputa. Você lembra, João, o que eu falei no início do campeonato? São duas rodadas. Tirando ali alguns clubes que eu citei na época, que são os que estão na frente, todo mundo corria risco de rebaixamento. Você falou isso, Eugênio. Todo mundo, do nono pra baixo, todo mundo corria risco de rebaixamento. É verdade. E, por exemplo, teremos essa rodada Ceará e Chapecoense. Olha que confronto direto aí. Isso é uma loucura. Paraná e Vasco. Paraná e Vasco em segunda-feira. É, o Paraná eu acho que é o único que já tá fora da briga, porque ele já tá rebaixado. Paraná já na sexta gigante e vai de novo pra Série B, o querido Paraná, que demorou 11 anos pra voltar à primeira divisão e vai pra Série B, né? Vamos ficar de olho nessa disputa também do rebaixamento, na briga pelo título. Brasileirão está demais. Até a pé nós iremos. Se quisermos, a gente pode ir a pé mesmo. Brasileirão está grande. Tchau, tchau.